Nova polêmica pode destruir o ministério de Agenor Duque Pra quem não sabe o que está acontecendo, a polêmica que saiu aí Vamos comentar aqui nesse vídeo, mais uma vez, sobre o pastor ou apóstolo Agenor Duque Quem é Agenor Duque? Ele é o apóstolo da igreja Plenitude do Trono de Deus Uma igreja que muitos gostariam de morar longe dela, passar longe dela Porque dos seus líderes, apóstolo Agenor Duque e bispa Ingrid Duque Quem é bispa Ingrid Duque? É uma das bispas, é uma das evangélicas mais cara de pau Eu já vi em toda a minha vida Suas campanhas mirabolantes, como a campanha de Naaman Seus estilos de vida, bem sensual Com a cara pintada, com a boca pintada, igual Jezabel Coisas que denigrem a imagem de um cristão verdadeira sensualidade A mentira, a papagaiada Isso que rola dentro dessas igrejas Do apóstolo Agenor Duque Por exemplo, veja, antes de mostrar pra você aqui O vídeo principal Veja essa papagaiada aqui Da campanha de Naaman Quando eu mergulhar, serei o novo ser Segundo o coração de Deus O meu mergulhar Pois bem, quando eu era mais novo Eu assistia a plenitude do trono de Deus na televisão Gostava, acreditava nisso Só que eu fui amadurecendo na fé E fui entendendo o que era verdade O que era mentira O que era de Deus O que não era O que era bíblico E o que era heresia Mas quando eu vi esse programa O que me chamava atenção E me deixava escandalizado Porque eu sou assembleano Assembleano em pé roxo, como se diz O que me deixava escandalizado Era a sensualidade dessas mulheres Era a boca pintada Os olhos pintados com aquela sombra escura Não é possível que isso agrada o Espírito Santo de Deus Não sei se eu vou conseguir algumas fotos aqui pra deixar pra você Mas se eu conseguir Você pode ver aqui Certo? Agora, vamos para o vídeo principal Mas antes, seja bem-vindo A sua presença aqui É um prazer Talvez esse é o último vídeo Que eu estou gravando aqui dentro desse carro Nessa semana aqui Semana que vem A partir de segunda-feira Eu já estou em casa Mas se você deseja trabalhar Usando o seu celular Fazendo uma renda extra De 5 a 10 mil reais Todos os meses Trabalhando honestamente Mudar de vida Pagar suas contas Comprar um carro É pagar É viver bem Viver bem Porque se você dedicar Você pode comprar o que você quiser Tem uma casa Se você quiser Você pode comprar Tudo é dedicação Eu antes de trabalhar na internet Não tinha nada Hoje eu estou aqui dentro desse Corolla Então Vou deixar no final do vídeo aqui Uma forma de ganhar dinheiro Usando apenas o seu celular Mas no primeiro comentário fixado Tem um link lá Você vai entrar E começar a trabalhar Usando apenas o seu celular De uma forma 100% honesta E falar que isso é verdade Tem muita gente Mudando de vida Agora veja isso daqui A polícia federal pediu ao STF A abertura de um novo inquérito Para apurar um esquema de fraude Nos cartões de vacina Contra a Covid-19 Em Duque de Caxias Meu nome é Junior Duque E eu queria compartilhar com você Uma injustiça que eu estou vivendo E se você é um cristão Eu queria que você orasse por mim Aquela emissora Que tem uma tese Inescripulosa Que não tem respeito com as pessoas Eu sou um jornalista Eu trabalho pela Ordem Soberana E também para o Diário de São Paulo Eu entendo Sou o vice-presidente Da Associação Paulista de Imprensa Sou pastor evangélico E ontem a Rede Globo Do Rio de Janeiro Quero que você saiba por mim Algumas pessoas até disseram Não precisa se justificar, apóstolo Eu tenho uma história Eu tenho 45 anos Eu nunca me envolvi Em corrupção Ou com escândalo Eu tenho uma vida irrepreensível Diante de Deus E das pessoas E eu zelo pelo meu caráter Então por isso eu estou aqui Me apresentando Porque é um fato Embora os advogados Já estão somando Suas providências Queria que você comece até o fim Colocaram a matéria Que eu Falsifiquei A vacina Lá em Duque de Caxias A Polícia Federal Pediu ao STF A abertura de um novo inquérito Para apurar um esquema De fraude nos cartões De vacina contra a Covid-19 Em Duque de Caxias O apóstolo Agenor Duque Baracho De Medeiros Serve a uma igreja No bairro do Brás Em São Paulo Mas o cartão De vacinação dele Para a Covid Foi emitido Pelo município De Duque de Caxias De acordo com a Polícia Federal Em dezembro de 2021 A atual secretária Municipal de Saúde Célia Serrano Pede a uma servidora Da prefeitura Que insira No sistema Do governo federal O Conect-SUS Que ele Havia recebido Duas doses De vacina Para a Covid Você pode perguntar Por que você tomou vacina Em Duque de Caxias Eu estava no Rio de Janeiro Acabei de chegar aqui Estou na porta da prefeitura Vou arrumar um canto Para parar o carro Eu vou colocar para você A matéria Que deixa bem claro A prefeitura de São Paulo Divulgou Um novo calendário De vacinação Contra a Covid De acordo com a idade Segundo a programação Da vacina Estará disponível Em todas as pessoas Com mais de 18 anos Em setembro Justamente a data Que eu tinha que ir Para Israel Esse é o apóstolo Que vai para Israel Todo o meu rumo Meu trajeto A ir pelo Sinai A ida Fazendo em Yom Kippur Nós nessa época Só podíamos ir Porque as fronteiras Do Egito Abrimos primeiro Que as fronteiras De Israel Amor Tudo bem Chegamos aqui Aqui eu Geraldo Jô Maurício Chegamos agora Você pode tomar vacina E a segunda matéria E claro Por isso os advogados Já estão tomando a providência Não precisava viajar Para o Rio Você vai acompanhar Mensagens aí Vídeos A hora que eu A hora que eu fui vacinado Ainda que ela brinca Dizendo para a bispa Bispa Ele não passou mal Não desmaiou Bispa Ingrid Um prazer Ele se comportou muito bem Não chorou não Para que eu vou viajar daqui Para o Rio de Janeiro Para que eu vou viajar daqui Para o Rio Se eu fosse Fraudar Isso Então É uma injustiça É uma falta de caráter É uma falta de ética De jornalismo Aqui em São Paulo Eu sou vice-presidente Da Associação Paulista de Imprensa Eu acho Hã? Embaixador Das forças internacionais De paz da ONU Eu tenho uma carreira Jornalística exemplar Então mais uma vez Eu reitero Ainda estou colocando Para os senhores É claro que eu vou privar O meu CPF Né? Para que Ninguém Mas eu estou colocando Aí A minha carteirinha de vacina Inclusive esses dias Eu comentei As pessoas viram Que eu passei mal Tomei de cachumba De rubéola Tomei mais uma dose Que precisava tomar Eu desafio alguém A apresentar Uma Uma Pregação minha Eu sendo Indicando alguém A ser contra vacinar Então É uma injustiça Que estão fazendo comigo É uma injustiça Que essa emissora Está fazendo Expondo a minha pessoa Tem uma vida Eu comecei a servir A Deus Com 13 anos Eu tenho 46 anos Daqui eu estou expondo A verdade Porque a verdade Só é verdade Se as duas partes Foram ouvidas Os advogados Estão tomando As devidas providências Junto a mesma Junto ao Ministério Público Porque eu estou marcando Nessa postagem O Ministério Público E também A Polícia Federal E o STJ Me colocam à disposição Para prestar Qualquer esclarecimento Se quiser fazer o exame Eu me proponho Para provar Que eu tomei a vacina E me colocam Para a disposição Para o que for preciso Mas essa injustiça Que essa emissora Faz com a vida das pessoas Denegrina a imagem dela Isso tem que ter um fim Eu tenho certeza Que a justiça divina Não falha A Bíblia diz Que quem pecar Contra o pai Será perdoado Quem pecar Contra o filho Vai ser perdoado Mas todo pecado De blasfêmia Contra o Espírito Santo Não terá perdão Nem aqui E nem no mundo vindouro Se alguma das palavras Ou algumas das notas Que eu coloquei aí For mentira Que não haja perdão Para mim Nem nessa terra Nem no mundo vindouro Que Deus me puna A minha, a minha casa Com a morte desgraçada Peço a sua oração E creio que Deus é justo Fiz questão De compartilhar com você Embora essa notícia Só repercutiu No Rio de Janeiro Mas eu tenho Você pode observar Que o engenheiro Duque Está sendo aí Processado Está sendo investigado Por uma suposta Falcatrua dele aí De falsificação De um documento Sobre aquela vacina Miserável Certo? E é claro que A Rede Globo Não poderia deixar De forma alguma De noticiar isso É porque Muitas pessoas Infelizmente Fraudaram mesmo Essa Esse cartãozinho aí Eu conheço pessoas Que fizeram isso Não foi o meu caso Não sei se foi o caso Do engenheiro Duque Mas eu mesmo Fiz isso Até porque eu nem tomei Eu nem tomei Então eu não fiz isso aí Mas se fez E se fez E se ele fez isso É errado Tudo que você Frauda Tudo que você Faz que é Contra a lei É pecado É pecado Só que Pelo que ele falou Pela explicação Que ele deu Ele disse que não fez Mas a Rede Globo Ela Por que a Rede Globo Está em cima disso aí? Porque o plano deles É que todos Tenham tomado isso aí É importante Para eles Que todos Tenham tomado isso aí Eu pelo menos Não tomei E não vou tomar Não posso acusar O engenheiro Duque De não ter feito E de ter falsificado Esse documento aí Não posso afirmar Que ele fez isso Mas nós sabemos Que a Rede Globo Quer que todos tomem Agora por que? Te faço essa pergunta Eu me chamo Ed Fernandes E é um prazer Estar aqui no canal Do nosso irmão Ed E hoje eu vou trazer Uma oportunidade Para vocês Que estão aqui no canal De estar faturando Através da internet De estar prosperando A lei de juntamento Comigo Eu vou te ensinar A vocês fazer De mil Dois mil Três mil reais Até quatro mil reais Por mês Trabalhando de uma forma Honesta e segura Você tem nada a ver Com o jogo de aposta Nada a ver Com pirâmide Esse jogo de trigo Nada a ver Com essas baboseiras Que eu creio Que vocês tem visto Na internet Aqui é um trabalho Honesto e seguro Então clica aqui Agora no link No comentário fixado Olá Na descrição do vídeo Que eu vou te atender Aqui Vou te explicar Tudo como funciona Tudo como você deve fazer Para estar postando Através da internet Você pode ver Esse espinho aqui Eu dei alunos Me agradecendo E o próximo Eu quero que seja Você também Então não perca tempo Clica agora aqui No comentário fixado Olá no link Da descrição Que eu vou te explicar Tudo passo a passo Como funciona Tá bom Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos